Eu vou tentar botar aqui rapidamente um código em Keras, só para vocês verem como é o Keras, para vocês entenderem o que eu estou falando, para entender por que o PyTorch é interessante. Porque se vocês só aprendem PyTorch, não vão entender por que o pessoal prefere Keras ou prefere PyTorch, dependendo da situação. Então, por exemplo, eu vou começar aqui. Primeiro, a gente importa o NumPy, e assim, hoje o Keras está junto com o TensorFlow. Vocês estão vendo meu cursor também, né? Então, o Keras está integrado no TensorFlow, a gente pode usar o Keras dentro do TensorFlow. O TensorFlow pode ser usado sem o Keras também, mas eu não vou falar sobre isso hoje. Então, aqui eu estou importando o Keras, e do Keras eu estou importando esse submódulo que é chamado Layers, tá? E é assim que a gente tipicamente usa o Keras, tá? Esse np.setprintoptions é só para a gente suprimir a notação científica do NumPy, para ficar mais fácil de entender. Algumas coisas que a gente vai imprimir na tela, né? Quando a gente imprimir o OneHot, o resultado do Softmax e tal, né? Aí, eu vou baixar aqui, isso aqui eu estou baixando os nossos dados do Iris, tá? Aí eu vou ler eles. Isso aqui a gente já fez mais de uma vez, tá? Então, por isso que eu estou passando rápido também, tá? Isso aqui abre o arquivo, como para leitura, né? E a gente vai criar daí as variáveis X e Y, que é as entradas e saídas desejadas, né? Por enquanto, tudo zero, né? Do NumPy. Isso aqui são tensores do NumPy. Lembra? Esse aqui, esse primeiro parênteses interno é uma tupla, né? Que diz a dimensão desse tensor de zeros. O primeiro elemento é o número de linhas menos um, porque a primeira linha é o cabeçalho do arquivo, né? Então, vai ter 150 linhas aqui. Quer dizer, 151, a gente tira uma. Então, 150. E quatro colunas que são largura e comprimento, né? Da sepla e da pétala. E a saída vai ser as classes no formato OneHot. A gente preenche daí as categorias. A gente já fez isso aqui em N formas diferentes, tá? Vamos ler cada linha do arquivo e preencher isso aqui nesse laço. E a gente vai separar os dados de treinamento e de teste, né? Também já fizemos isso mais de uma vez em formas diferentes, tá? Aí, como é que tu faz isso aqui? Como é que tu treina isso aqui no Keras? No Keras, gente? A gente vai simplesmente, olha só. Como é que é regenerar o Keras? Eu vou criar o tal do Model, tá? Eu posso dar o nome que eu quiser, tá? M, enfim, o que vocês quiserem, tá? Vai ser o Keras. Eu estou instanciando um objeto de uma classe, tá? A classe é sequential, tá? E daí eu abro parênteses. Eu posso fazer isso de duas formas. Eu vou fazer aqui, eu vou colocar dentro dos parâmetros, tá? Eu podia adicionar camada por camada depois também. Mas, enfim, aqui eu vou mostrar para vocês o que acontece. Eu só digo que isso aqui vai ser... Ah, isso aqui é um construtor de uma classe sequential. E aqui eu vou colocar parâmetros, certo? Só que esses parâmetros, o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma linha aqui e aqui dentro eu vou colocar uma lista. O meu parâmetro para o sequential vai ser uma lista. E nessa lista eu vou dizer quais são as camadas da minha rede neural. E é assim que a gente usa o Keras, tá? Então eu vou ter uma entrada. Então a entrada, para cada camada eu vou ter um objeto do Keras que representa aquela camada, tá? A camada de entrada eu chamo de Keras.input, tá? E daí eu vou dizer que eu tenho que passar como parâmetro o formato da entrada. Que aqui eu vou dizer que tem quatro elementos. Aí eu vou ter a próxima camada, eu vou ter oito neurônios. Eu estou usando o mesmo formato da rede neural que a gente já fez em aula, né? Deixa eu dar uma nova linha aqui. Aí depois eu vou ter uma camada de oito neurônios. Que vai ser uma camada que a gente chama... É uma camada totalmente conectada, né? Daquele formato perceptron, que a gente chama no Keras de dense, tá? Essas camadas elas estão aqui em cima, olha. Quando eu importei... From tensorflow.keras import layers, tá? Esse layers é o módulo que tem os tipos de camadas que a gente vai usar daí. Fora o input, as outras estão aqui, né? Então layers.dense. Quando ele tem letra maiúscula, a pista pra vocês é que isso aqui é um construtor de uma classe, tá? Isso aqui é uma regra... É uma regra do Python e também de muitas linguagens. A gente usa como regra geral que nome de classe a gente coloca inicial maiúscula, né? E essa dense vai ser oito neurônios, tá? E a função de ativação... Então... Essa classe é sigmoide, tá? Eu quero então que tenha a primeira camada, depois das quatro entradas, a primeira camada são oito neurônios com ativação sigmoide, tá? E depois... Aí eu vou colocar mais uma camada de três saídas, né? São as três saídas. E a ativação vai ser softmax. O que aconteceu aqui, tá? Olha só, eu criei uma rede neural, que é esse model, dizendo as camadas que eu quero que ela tenha. Pronto. O resto, o que era como ele fez internamente, eu não tenho acesso, entendeu? Isso aqui fica... Claro que eu tenho liberdade de dizer, ah, vou botar uma camada, mais outra camada aqui, é só adicionar mais uma linha. Eu vou dizer qual é o tipo de ativação, passando o parâmetro aqui. Mas eu não tenho acesso interno a mexer no código ali dentro de como funcionam essas camadas. A cada camada, ela é um formato específico do Keras, entendeu? E a rede neural termina ficando naquele formato do Keras, tá? E daí eu vou ter um model, eu posso... Esse model vai ter vários métodos. Um deles é o Summary, né? Permite a gente ver como ficou o nosso modelo e vai imprimir na tela uns detalhes ali pra gente ver, né? Então, por exemplo, aqui eu criei um modelo do tipo sequencial, né? Sequential. Aí a lista de camadas é tipo uma tabelinha aqui em formato texto, né? Eu tenho a primeira camada dense, que tem oito neurônios. E eu tenho, depois, uma outra camada de três neurônios. Essa camada dense tem quarenta parâmetros. Por que quarenta? Como é que a gente chega no quarenta? Quatro vezes oito, né? Trinta e dois, certo? Porque é quatro entradas e oito neurônios. Então eu tenho quatro vezes oito pesos, né? Trinta e dois pesos, mais oito baias. Um baias pra cada neurônio. Então, trinta e dois mais oito dá quarenta. Tá? Isso aqui vocês já conseguem entender. Depois da saída, eu tenho vinte e sete, a mesma coisa, tá? Então é só fazer a continha ali. De oito pra três daí. Então, oito vezes três mais três, tá? Aí o total de parâmetros são sessenta e sete. São os parâmetros treináveis. Aí, dependendo da camada que vocês vão colocar... E assim, as camadas nem sempre são neurônios, tá? Eles usam esse formato. Tu pode colocar uma camada de... Que faz uma operação, por exemplo. Ah, tem uma camada que é flatten. Que vai pegar um tensor 2D. Que é uma imagem. Na verdade é 3D, porque ele vai ter canais de cor também. Mas um tensor 2D. E transforma num tensor de uma dimensão, por exemplo. Não é uma rede neural. É uma camada. Aparece como se fosse uma camada, mas é uma operação, né? O max pooling... Enfim, as coisas que a gente vai ver depois que a gente estiver falando de redes neurais convolucionais daqui a pouco. Na próxima aula eu quero falar de redes neurais convolucionais. Mas assim, o formato é esse. É como a gente vai empilhando como quem monta um sanduíche, assim. E daí, a rigor, a gente vai dizer que cada fatia desse sanduíche é uma camada da rede neural. Mas não é bem uma camada. São etapas dessa computação que é feita em camadas, né? Então, se a gente quiser dizer que uma camada é onde a gente tem neurônios, né? Nem sempre a gente vai ter neurônios. Às vezes não tem nenhum parâmetro treinável. Pode ter uma camada que só pega, faz alguma normalização, algum cálculo que nem tem parâmetros treináveis, né? Não aumenta os parâmetros aqui, por exemplo, né? E daí, o que que acontece pra tu usar isso aqui? Aqui entra a diferença do Keras pro PyTorch, tá? A gente precisa compilar. A gente vai fazer uma coisa que a gente chama compilar model.compile. Aí eu tenho que dizer qual é a minha função de perda, tá? Esse aqui vai ser a categorical cross entropy, beleza? Qual é a diferença entre cross entropy e categorical cross entropy? A entropia cruzada, quando a gente usa o one hot, ela zera as outras saídas. Então, a gente só vai ter um valor pra entropia cruzada na posição da saída da classe correta. Quem implementa, quando se implementa isso no código, é mais econômico se tu só calcula pra aquela saída correta. Tu ignora as outras. Então, se tu escolher, eles geralmente têm separado, né? Então, se tu sabe que o teu problema é do tipo one hot, eles colocam assim, categorical cross entropy. Categórico quer dizer que é uma cross entropy. Que tu vai treinar com one hot, quer dizer que vai zerar as outras saídas. Eu posso calcular só aquela que é onde a posição sai 1, né? Onde a saída é desejada. Só cross entropy, ele não faz isso. Porque tu pode estar treinando com um vetor de referência, né? Que não é um one hot. Tu poderia, por exemplo, ter uma saída desejada que não é um one hot em alguns casos. Aí tu vai usar só cross entropy. Mas se a gente quer treinar com one hot, a gente pode, de repente, economizar computação, né? Ter um treinamento mais rápido usando categorical cross entropy. Esse optimizer é o tipo de descida do gradiente. Eu ensinei pra vocês que a gente vai fazer, né? O parâmetro menos o passo de aprendizagem vezes a derivada parcial do erro em relação àquele parâmetro, né? É essa a regra geral. Só que como fazer isso? Tu pode, por exemplo, mudar o tamanho do passo de aprendizagem dinamicamente. Tu pode calcular o gradiente pra cada lote de amostras e fazer um passo na direção média. Tu pode fazer um passo pequeno pra cada amostra separada. Tu pode calcular um momento. Um momento é tipo, imagina que tem uma inércia. Tu calcula qual é o gradiente das últimas, não sei, das últimas dez iterações. E tu tenta ter uma velocidade naquela direção, por exemplo. Então tu não vai mudar o gradiente pra cada amostra. Tu só, tipo, mantém uma velocidade do gradiente, né? Tem várias formas, assim, de vocês trabalharem essa otimização. Formas criativas aí de tentar não ficar empacado em mínimos locais, de avançar isso de uma forma mais esperta, tá? E eu não vou entrar nesses detalhes agora, mas é só o tipo de otimização que vocês vão usar pra descer o gradiente isso aqui, tá? E métricas é coisas que tu quer imprimir pra ver como é que tá a performance durante o treinamento, tá? Então aqui eu vou botar accuracy, que foi uma que a gente falou. Eu ainda não falei pra vocês sobre especificidade, sensibilidade, essas coisas. Então vou botar aqui só accuracy, tá? O que que vai acontecer? Isso aqui é Python. Mas, apesar de ser Python, o que que tá acontecendo aqui? Eu tenho uma etapa de compilação. Significa que o código que eu coloquei ali em cima, esse código que eu coloquei ali em cima, ele foi compilado e foi traduzido pra um código de máquina. E daí o TensorFlow, ele funciona assim. Ele tem, apesar que ele tem agora, mais recentemente, coisa de um ano, dois pra cá, eles tem o Eager Mode, que eles chamam, né? Que ainda é uma coisa que, enfim, tá em desenvolvimento, se usa, alguns usam, outros não, mas não é tão famoso por isso. O TensorFlow, como via de regra, né? O que que ele faz? Ele tem duas etapas. Primeiro tu define o modelo e depois tu compila ele. E ele é muito voltado pra isso, o TensorFlow. Então ele usa o Keras aqui dessa forma também, né? O Keras, ele permite tu definir as camadas, ele compila a rede neural e, realmente, por que que ele compila? Pra poder rodar na GPU, assim, o TensorFlow, ele é muito voltado a deployment, né? Então quando tu quer fazer um aplicativo pro celular, tu quer fazer um código que vai num sistema embarcado, numa indústria, numa máquina, o TensorFlow, ele tem toda uma infraestrutura pra isso. Então tu compilar o teu modelo, significa que tu pode realmente depois só pegar esses pesos, os parâmetros e daí colocar isso num aplicativo pra iPhone, num aplicativo pra Android, num aplicativo que vai rodar no Raspberry Pi e outras coisas mais, tá? Vai rodar na GPU e tal, e tal. Tá? Então isso aqui ele é muito voltado a isso, né? Por isso que ele separa. Mas qual é o problema daí? Por que que é ruim separar, né? A vantagem é que tu otimiza, que tu tem um código bem rápido, né? Otimizado, né? Pra cada plataforma, né? O problema é que o debugging fica muito mais complicado. Então a gente vai precisar, quando dá um erro ali dentro, nem sempre a mensagem de erro vai ser muito indicativa do problema que tu teve. Tu não consegue abrir o capô e olhar o que tá ali, né? O que tá acontecendo no motor desse negócio. Então ele fica meio que uma coisa fechada, né? E outro problema é que a gente não consegue mudar também. Assim como a gente não consegue olhar, a gente não consegue mudar com tanta facilidade. Se bem que ele tem bastante, tá? Pra maioria das coisas que a gente quer fazer, vai ter uma camada pronta ali pra ti, tá? E o treinamento, como é que é? A gente vai chamar model.fit. A gente coloca ali a entrada, a saída desejada, tá? E eu posso treinar em lotes, por exemplo, aqui eu vou dizer... Ah, eu vou treinar com um batch size de 150 amostras, que é o total aí que eu tenho. Na verdade eu separei a amostra de treinamento e validação, né? Acho que eu separei 10... É 140, né? Então eu vou botar 140, que na verdade o batch size é o total das minhas amostras. 140 amostras. Só pra gente não mudar muito o que a gente já tava fazendo. E eu vou treinar em épocas de... Número de épocas, número de vezes, né? Que eu vou rodar, que nem a gente fez em aula, né? 10 mil e uma vezes. E eu vou desligar o verboso, porque eu não quero botar um monte de coisa escrita aqui na tela. E eu vou rodar isso aqui. E daí ele vai tá treinando minha rede neural, tá? Pelo visto tá treinando, tá? Depois que eu treinei... Ele grava a história... Eu não vou falar isso agora pra vocês, tá? Mas dá pra fazer gráfico com a história também. Ele retorna um objeto aqui, tá? Que é do tipo history. E daí dá pra botar gráfico e tal do que que ele fez, tá? Mas assim... É bem legal de usar o Keras se vocês vão usar o que é padrão. E se vocês estão entendendo o que estão fazendo, não tem problema nenhum usar o Keras, tá? Eu só tô... Eu só quero chamar a atenção pra vocês que às vezes, né? Vai ter muita gente que na onda do Deep Learning vê um tutorial do Siraj lá. Não sei, um youtuber aí que tá ali popularizando redes neurais em vídeos de 5 minutos. E ele vai lá, em 5 minutos faz o que eu fiz aqui. Coloca 3 camadas e pá, pá, pá. E tu vai... Ele vai te fazer pensar que tu entendeu. E tu vai acreditar que entendeu. Mas na verdade, tu não entendeu nada. Porque a gente não consegue entender isso aqui sem alguns conceitos aí bem... Tem níveis de entendimento, vamos falar assim, né? Tá? Então assim... Mas tu consegue, funciona, né? Então olha só, a saída... Aqui eu só tô usando os dados que eu separei pra validação, olha. É a saída. E aqui à esquerda a saída desejada. E à direita a saída da rede neural aí. Usando o Model Predict, né? Que esse é como eu uso depois, tá?